Vocês não imaginam o trabalho de organização para montar os kits, para separar toda a equipe da medicina veterinária, alunos, estagiários, médicos residentes, a equipe da B Grande e da Bagpatch. Vocês não têm ideia, montando os kits, nos ajudando com a montagem desses kits, a equipe da Ogata também participando, colaborando. É um apoio fantástico. O Fernando está aqui de novo, olha aí, vai passando para lá e para cá. Todo mundo trabalhando com uma única força, com muita determinação. E, em especial, eu quero agradecer mais uma vez ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Porque, para nós, é uma honra ter esse selo, esse apoio, essa estrutura. Eu quero agradecer à diretoria toda do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Quero agradecer à pessoa do presidente, doutor Francisco Cavalcante de Almeida, ao vice-presidente, a toda a diretoria, porque, graças ao apoio deles também, nós tivemos condições de montar essa estrutura. Então, para nós, ainda mais importante, é a credibilidade que a participação do Conselho nos concede nesse momento. Porque, se eles nos apoiam, é porque sabem que nós vamos fazer tudo direitinho, tudo dentro do que rege a legislação, para que o animal, o proprietário, e valorizando sempre o profissional da medicina veterinária, Então, todos eles, como o doutor Fábio Manhoz nos diz, todo mundo sai ganhando. E o Conselho, participando, nos apoiando nessa festa, nesse momento, sabe que nós temos esse objetivo. Falar de posse responsável, falar de amor aos animais, e falar sempre de entretenimento e entrosamento. Todos nós juntos, para uma vida melhor, uma vida mais saudável. Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, por essa grande oportunidade de realizar esse evento, que é um sonho de todos nós, e agradecer a vocês, que desde o início também fizeram as suas inscrições, e depois vieram, participaram, e eu sei que esse é só o nosso primeiro passo. Toda longa jornada tem que começar com um passo, não tem? E a gente está dando o primeiro passo, e depois, é um passo, depois o outro. É assim que a gente vai chegar lá. A nossa cidade merece, vocês, marilhenses, nós todos merecemos, festas como essa, para que a gente se divirta e aprenda sempre. Eu já estava encerrando aqui, mas você precisa dar uma palavrinha, porque eu estou falando aqui para os nossos amigos em casa, que graças a Deus conseguimos dar um primeiro passo, que eu comentei. Uma grande jornada começa com um primeiro passo. Se não começar, não vai. Eu acho que a gente já fez a caminhada, agora a caminhada é a missão da TV Marília e Correio Marilhense, não só ir até onde as coisas acontecem, mas realizar as coisas também para a cidade. Eu também acho que não foi só um passo. Foi um grande passo. Foi uma caminhada verdadeira, mais essa promoção, que você tenha o seu carimbo, o seu registro, a sua iniciativa, e com a colaboração das pessoas que sempre estão aí envolvidas conosco, no patrocínio ou no voluntário. Então foi mais um evento de grande sucesso para todos nós aqui. A gente viu o contentamento do pessoal que veio participar. Obrigado, Arcângela Fiat, já retirando aí os seus veículos e sempre participando conosco. Esse é um dos parceiros nossos, além da Casa Sol, além do Antônio, da Big Pet, da B Grande, do Brazilian Foods. Então nós temos aí uma parceria muito grande e que dá sustentação para que nós possamos realizar com sucesso mais esse evento que foi. Nós não podemos esquecer o Tausti. O Tausti, gente, mandou maçã e banana, que eu estou distribuindo aqui para todo mundo. Quem quiser levar... Um caminhão de maçã e banana. Um caminhão de maçã e banana. A água à vontade, quer dizer, é fartura, não faltou nada, é fartura, fartura de quantidade, né? Então foi mais um evento gratificante para nós, um contentamento desse público que veio, a satisfação deles de participarem, de trazerem os seus animais, né? Isso nos encoraja, né, Lenisa? A já, no mês que vem, de junho, promover a segunda caminhada. A caminhada de outono. E nós temos aí outros eventos que estão no seu relatório de realizações e, com toda certeza, a participação do nosso público, a presença da TV Marília, do Correio Marilhense. O Marilhense é ávido por esses eventos, né? As pessoas têm necessidade de participar de eventos desses. E a gente tem o nosso objetivo de promover. E o pessoal vem tranquilamente. Eu quero aqui agradecer a todos, a todos os patrocinadores nossos. A estrutura da Unimar, que maravilhosa. A estrutura da Unimar com fisioterapia, com enfermagem, com a veterinária. Isso dá uma sustentação muito forte. Isso dá uma retaguarda muito forte para que a gente pudesse montar tudo isso aqui. E as pessoas que chegam fizeram avaliação física, nutricional, tanto dos animais como dos cães, né? Eu comentei aqui que, para nós, eu acho que é uma honra contar com o voto de confiança do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, com o doutor Francisco Cavalcante de Almeida, que é o presidente. Porque é o selo de qualidade, né? O trabalho deles é de fiscalização, de orientação. E eles sabem que a gente fez isso aqui, né? Que o nosso objetivo foi informar e orientar. É, esse foi um grande parceiro que veio acreditando na estrutura, na parceria que a gente faz aí com o hospital veterinário, né? E ele veio carimbar mais essa realização. O Conselho Regional Estadual de Medicina Veterinária, conosco aqui nesse evento, é um negócio muito importante. Para fechar mesmo com chave de ouro, né? E eu estava também, só para finalizar. Olha, correria que foi, é que a gente não tem como mostrar nem o nosso objetivo. Mas eu acho que esse grupo, além de patrocinadores, são parceiros, né, Tony? Porque trabalhamos todos juntos, desde lá das primeiras reuniões até hoje, agora desmontando tudo aqui. E é só alegria, né? Eu acho que esse é o maior prazer para nós, né? É. A chuva atrapalhou? Não, não atrapalhou. Não atrapalhou porque nós fizemos uma grande parte da caminhada, ida e volta, e o pessoal pôde fazer o quê aqui? E se congraçar aqui nesse espaço coberto, né, protegido e assistir a demonstração aí dos cães, né, domesticados. Enfim, ganharam presente, teve presente para muita gente. Isso foi mais um item do sucesso desse empreendimento nosso. Muito bem. Agora vamos respirar e partir para o próximo. Ah, sim, amanhã, amanhã, eu tenho certeza que ela já está inventando alguma coisa, já para antes da caminhada, né? Porque tem uma fast cat, né? Vamos pensar nisso já, né? Fast cat, a festa dos gatos. Agora os gatos vão ter vez também aqui na TV Marília. E o grande evento para o segundo semestre, o grande evento do segundo semestre é o... Ilumina Marília. Ilumina Marília, que vocês vão ter os detalhes brevemente. Vamos deixar essa cidade ainda mais bonita do quê? Sem dúvida alguma. Obrigada, viu, Tony, mais uma vez. Até a próxima, olha, nosso programa... Parabéns para você, parabéns para você. Para todos nós, Alex, mais uma vez. Estou aí capitaneando todo esse evento, organizando, participando e todos os detalhes, gente, todos os detalhes. As pessoas chegavam aqui, vai ter isso, será que vai ter aquilo, vai ter água lá no percurso. Todos os detalhes foram minuciosamente planejados e executados, o que é mais importante, porque planejar só não é importante. O importante é planejar e executar. Está de parabéns. Obrigada, viu, Tony? Obrigada. Prazer aparecer. Alex, obrigada mais uma vez. Vou pegar a câmera e mostrar o Alex. Obrigada, viu? Deus abençoe a todos. Fiquem com a nossa programação. Cobertura completa também no Jornal Correio Marilhense. Cobertura completa também no Jornal Correio Marilhense. O próximo sinal de Jornal Correio Marilhense. O próximo sinal de Jornal Correio Marilhense. A Júlia participou, trouxe, quem que você trouxe, Júlia? Cadê seu cachorro? Eu não trouxe, porque ele é muito nenê. Ah, muito nenêzinho? Ele tem três meses. Como é que chama? Mike. Mike, é pudo? É. A coisa mais linda, é fácil cuidar de um pudo de três meses? Não, é muito espuleta e quando ele fica muito, muito, muito uma fera, a minha mãe chama ele de Mike Tyson. É porque é uma fera com três meses? Aham, porque ele fica pulando, fica mordendo, fica mordendo a grade. Você tá brincando? E você deixa ele dentro de casa? Eu deixo, ele fica na varanda, porque fora não pode, porque a minha mãe não gosta que deixe de ir lá fora, senão ele pode passar frio. Claro, tem que cuidar, pôr roupinha, cobertinha, tudo, né? Aham. E comidinha, você dá também ou só a sua mãe que tem que cuidar? A minha mãe põe, porque eu tô na escola. Aham, mas depois você vai ajudar a cuidar. Aham, eu brinco com ele, a hora que eu chego, aí quando eu tenho natação, eu me troco, eu vou falar oi, me troco, aí eu falo tchau. Fala tchau pra ele. Aham, eu pego o meu leite, vou pra natação e a hora que eu volto, eu falo oi de novo e falo que eu vou tomar banho e já volto. E ele fica sempre te esperando. Aham. Ele não gosta de ficar sozinho. Claro que não, então você é amiguinha dele. Sou. Muito bem, parabéns, você é uma ótima dona de cachorro, viu? Então tem que falar pra todo mundo cuidar bem do cachorrinho, fala aí, Júlia. Cuidar bem do cachorro. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que fazer isso. Tem que amar, né? Aham. Muito bem, parabéns, obrigada por ter vindo, viu? Lutão Minhada e Ser Feliz é Animal. Oferecimento. Casa Sol. Be Grande, distribuidora Brasilian Pet Foods. Bag Pad. Unimar, a Universidade de Marília. Ogata. E Hospital Veterinário da Unimar. A ter um campeão pra ganhar a expositão.